Música Agora eu tive que alugar um carro Porque todos os nossos recursos Todo o dinheiro agora tinha ido para a fazenda Eu não tinha muito dinheiro para ficar brincando com coisas assim Como ir lá e comprar um carro Sim Por isso eu aluguei realmente um velho carro caindo aos pedaços Eu resolvia tudo com ele Então esse carro começou a ter problemas A bateria tinha defeitos Eu sempre tinha que dar partida aos trancos E tudo estava dando errado Então nós viajamos à cidade para trocar a bateria lá na autoelétrica E ela realmente já estava também saturada com os seus próprios problemas Sim, claro Tudo dava errado E ela realmente começou a ter sérias dúvidas Você pode contar essa história Tudo dava errado E eu pensava Ai, no que nos fomos meter? Nossos filhos estavam numa condição deplorável Porque eles tiveram que mudar do seu ambiente familiar A uma fazenda Talvez eram adolescentes? O mais velho tinha... Não, ainda não Tinha os seus 12 anos Ok Eu tinha todas essas dúvidas Eu estava solitária Sentia que ninguém realmente se importava Estávamos por conta própria Não tínhamos conforto da igreja Porque estávamos bem longe dela Sim, claro Enquanto estava pensando nessas coisas Aí chegamos na autoelétrica Um homem saiu do escritório com uma roupa branca Tipo de um macacão Ele e o Walter conversaram E enquanto isso chegou um outro homem até a mim E ele tinha uma roupa azul Um macacão azul Ele tinha um rosto redondo E um sorriso bem marcante Ele disse O teu marido tem uma arma tão poderosa no teu carro E eu disse Não, não Nós não portamos armas E ele disse Não, não Deixa eu te mostrar E ele apontou a Bíblia É que tinha uma Bíblia lá no carro Aí eu falei Ah, é essa arma Então nós começamos a conversar um pouco Então ele me perguntou Onde você adora E eu era como ele Não queria mostrar para todo mundo Que nós éramos adventistas o sétimo dia Eu disse Lá em cima da colina O colégio adventista estava lá sobre a colina Ok Eu disse Lá sobre a colina Não, mas é Onde você adora Me diga Que igreja é essa? E eu falei A universidade de Helderberg Ok, ok Talvez ele não soubesse Que a universidade de Helderberg É uma universidade adventista Aí ele disse Não, mas que denominação é essa? Oh, uau Então ele estava pressionando É, então eu disse Tá bom A igreja adventista Aí ele deu um passo para trás E eu me lembro como se fosse ontem Ele estendeu o dedo desse jeito Os adventistas têm a verdade afinal de contas Assim, desse jeito Desse jeito Então ele deu uma volta E eu não lhe dissera nada sobre o adventismo Ou algo assim Ele se virou Aí ficou de pé Ao lado do Walter Onde eles estavam trabalhando lá no carro Aí eu fiquei lá pensando no que ele tinha falado Mas eu não fiquei reparando nele depois Então o Walter entrou no carro E nós saímos Eles vieram a mim e me disseram Os adventistas têm a verdade afinal de contas E ele perguntou Que homem? O homem com macacão azul E ele falou Eu só vi um homem de macacão branco Eu falei Não, tinha um homem de macacão branco E um homem de macacão azul Ele disse Não, não tinha nenhum homem assim lá Ele disse Bem, se tinha um homem assim lá Ele tinha que ser adventista A gente volta e pergunta para ele Então você deu meia volta e voltou Assim, nós demos meia volta e voltamos E perguntamos para o homem de macacão branco Onde está aquele senhor de macacão azul? E ele falou Não tem homem assim aqui Uau Eu sou a única pessoa aqui hoje E nós imediatamente sabíamos Que o senhor nos enviara uma confirmação Que não estamos errados E que esse não é o caminho errado Estamos no caminho certo E desde esse dia eu nunca mais duvidei Nunca mais Essa é a força que eu tenho tido O senhor nos dizendo que esta é a verdade A despeito dessas dificuldades que você estava enfrentando Sua vida estava praticamente quebrando E o senhor foi misericordioso Viu que você estava estudando sinceramente E queria te levar a esse relacionamento forte com ele É que eu acho que nós tínhamos essa noção de Você ora porque você tem mais anos de relação com Deus Do que nós temos E agora de repente nos encontrávamos isolados E todos esses relacionamentos se foram Porque esse nosso parceiro acabou voltando para a Europa E outro carinha que tinha se juntado a nós também pulou fora E nós acabamos ficando com todo o pepino E vocês tinham que cuidar então da fazenda, dívidas, hipoteca, tudo por conta própria Certo, e era a época das sanções contra o nosso país Portanto os juros foram de 6% a 36% Uau Não havia forma de cobrir isso As entradas não cobriam Os pássaros vieram e acabaram com a nossa colheita Então nitidamente vocês estavam indo então de mal a pior E cada vez piorava né Parece que o dinheiro que vocês tinham parecia que iam se acabando E o trabalho, tudo que vocês tinham, o recurso Eram boas fontes de renda Sim, eu não cria em Jó, portanto eu tive que passar por uma experiência de Jó Uau, o senhor então gentilmente, mas com firmeza Estava tirando toda a sua dependência aqui dessa terra Para que vocês dependessem dele E finalmente não sobrou nada Você quer me dizer que vocês chegaram a um ponto que vocês não tinham nada mais? Nada Não, nada Não sobrou nada A fazenda por causa das sanções e por causa dos juros Desvalorizou completamente Ok E o que nós tínhamos comprado com muito dinheiro Naquela época nós pagamos 250 mil rand Ok Hoje seria o equivalente a milhões de dólares É muito dinheiro Sim E nós não conseguimos vendê-lo por 50 Uau, uma desvalorização incrível Uma desvalorização massiva E nós tivemos que recorrer ao leilão A maior oferta era de 50 Uau Isso é ridículo porque só o empréstimo já é uma grande dívida Você estava bem endividado Atolado Enrascado Então nos colocamos de joelhos E nós oramos pela primeira vez Realmente de todo o coração A Deus Como família Quando você disse que não tinha nada Você basicamente disse que chegou ao fim da linha Comida era a última coisa que você tinha É, nada Nem tínhamos comida direito Olha Não tinha nada E a conta bancária O banco estava nos sancionando também Uau, uma falência pessoal então Chegando ao fundo do poço E aí você então juntou sua família E agora oramos Escrevemos uma carta para Deus Você ainda tem essa carta? Eu ainda tenho essa carta em algum lugar Nós sentamos juntos e escrevemos uma carta para Deus Aí escrevemos Senhor, o Senhor deu todas essas promessas Aí escrevemos quais eram as promessas Fizemos a lista nessa carta Uau E o Senhor nos levou para tão longe Agora o Senhor nos vai deixar morrer aqui sem nada? Uau Será que a tua verdade vai se anular aqui conosco? Nós assinamos a carta Nós dois assinamos a carta Nós a colocamos sobre o carpete no chão E ajoelhamos E no próximo dia Ele recebeu uma ligação da universidade Uau Um dia depois É outra universidade agora Alguém ligou para vocês de uma universidade? Eles queriam um substituto Oh, uau De alguém que tinha abandonado Ok, ok O seu posto por motivos pessoais E o interessante que ele me disse era que A questão tinha que passar por comissões E que poderia levar alguns meses Eu então desliguei e falei Ok, muito bom Temos um possível emprego Mas é para daqui a alguns meses Mas nós vamos estar mortos nessa época Porque não temos nada mais Olha E uma hora depois ele me ligou de novo e disse Olha, a coisa mais estranha aconteceu Eu estive no escritório do reitor Mas o reitor estava viajando a Leymar Então concluíram que não podem esperar até que ele volte Então vamos pular essas comissões E ele simplesmente assinou o documento Uau Então ele disse Isso era uma sexta-feira Ele disse Você pode começar segunda-feira Sério? É Então eu voltei a carreira universitária Recomeçou E para resumir uma longa história Eu tive que recomeçar bem lá embaixo Mas em questão de três anos Eu estava liderando já de novo o departamento Então nesse momento você Pôde abertamente partilhar das suas ideias? Eu disse para ele Eu disse claramente Eu não leciono a evolução Eu não creio na evolução E essa universidade me disse Nós somente queremos um fisiólogo Com experiência Precisamos de alguém como você E você não vai precisar de lecionar a evolução É isso que me disseram O senhor encontrou um lugar para você Que você pudesse crescer Então uma vez mais Você estava na fazenda Perdeu tudo E agora você tem que voltar Para um ambiente urbano Você não tem dinheiro Você tem que encontrar um apartamento As crianças têm que voltar para a escola Você tem que ter gasolina para o carro O que aconteceu? É, nós tínhamos nada Não tínhamos um centavo Para comprar roupa para as crianças Ou para a escola Não tínhamos nada Fomos para a escola E felizmente eles tinham algumas roupas De segunda mão A venda Podíamos escolher algumas coisas Para as nossas crianças Uau E deixaram a gente pagar Só no final do mês Portanto tínhamos um pouco de tempo E eles foram bondosos Só que não tínhamos comida Um dia estacionamos o nosso carro Em algum lugar assim na cidade Fomos lá gastar os nossos últimos centavos Para comprar alguma coisa É mesmo? E voltamos ao carro E a gente deixava uma fresta Da janela aberta Por causa do calor Fazia muito calor lá E quando nós entramos As crianças disseram Tem um envelope aqui no chão O apanhamos E vimos que tinha dinheiro lá dentro Olha E não conseguíamos acreditar Porque ninguém sabia Que a gente não tinha dinheiro E uma semana mais tarde A mesma coisa aconteceu Nós encontramos dinheiro no nosso carro Nós não sabemos até hoje Quem o colocou lá Se era uma pessoa ou não Mas era justo o suficiente Para aquele mesmo Então o senhor estava realmente Levando vocês a uma situação De total dependência? Absolutamente Confiança absoluta Dia a dia Você podia então experimentar A realidade dessas promessas De que a Bíblia é melhor Do que um banco? Sim O banco, claro O nosso salário Entrava, mas Eles pegavam Hipoteca Empréstimos, juros Pfff Desaparecia E nunca realmente Tínhamos o suficiente E me lembro Um dia nós estávamos lá sentados E não havia comida Nada Então nós nos sentamos Ao redor da mesa E nós oramos E eu me lembro bem Do olhar as crianças Me olhavam assim E eu disse Senhor Eu te agradeço pela comida Que estamos prestes a receber Uau E eu acabei de terminar a oração Quando o telefone tocou O telefone tocou E uma irmã da igreja falou E ela disse Você já foi dar uma olhada Na porta da frente? E eu falei Não Porque nós entrávamos pela garagem Então eu fui lá Ver na porta Desliguei o telefone Fui lá pra porta E eu vi um enorme cesto De frutas Vegetais Pães E tudo que você pode imaginar Uau E isso fortaleceu A fé das crianças Uau Porque eles acabaram De ouvir a oração O pai tinha orado Obrigado por aquilo Que estamos pra receber Então isso foi Uma experiência muito boa Agora Para as crianças Deve ter sido muito difícil Com certeza Quer dizer Vocês saíram da universidade Onde vocês estavam Sim Foram pra fazenda E perderam tudo E agora você volta Pra outra universidade Com nada Vivendo uma vida De pobreza Onde antes você tinha Uma vida de fartura Como é que eles lidaram Com isso? Eles lutaram Eu tenho que dizer Eles lutaram E nessa época O Walter estava fazendo pesquisa Sobre nutrição Na universidade Ok E ele começou a ver Que Ele começou a ver Que É o mais nutritivo E ela tinha asma É mesmo Isso Eu tinha asma Cortamos todos os produtos Lácteos Uau E em questão de seis meses Eu não precisava mais De inalador É mesmo Uau Percebemos que esse estilo De vida é muito bom É saudável Então começamos a viver Desta forma E nós estávamos Bem avançados Não avançados Não é esta palavra Mas o resto da igreja Não estava estudando Desta forma Ok Então nós éramos Os únicos Em toda a igreja Que estávamos Nesse estágio Ok Vivendo desta forma Então nossas crianças Levavam sua comidinha Na lancheira E obviamente As outras crianças Tiravam o sarro delas Olha E as vezes As outras crianças Pegavam o que tinha Dentro da lancheira Da minha filha E eles pegavam Essas coisas E ficavam brincando E ela tinha Oito anos de idade Nós começamos a perceber Que ela estava Ficando anoréxica Oh, uau Sabe, foi tão difícil O jeito que a tratavam E ela realmente sofreu Nesse ano Eu acho que ela estava No oitavo ano O diabo não conseguiu Vencê-los E agora está tentando Por meio dos seus filhos Sim, ele atacava os filhos Sim, ele atacava os filhos E eles lutaram com isso E finalmente ali também Nós não conseguimos Dar conta financeiramente Então nós nos colocamos Em uma escola pública Ok, ok O estranho era que A escola pública Tinha uma sociedade vegetariana Oh, uau Se antes nós éramos Os esquisitos Os ridicularizados Agora éramos os heróis Uau, você é vegetariano Bem-vindo Por favor, junte-se A nossa sociedade vegetariana E eles até O anunciaram publicamente Nós temos novos membros aqui Vegetariano Nós nos tratavam como reis Então realmente Estavam muito felizes E foi notável É, então ficaram felizes É Mas nesse momento Tivemos um outro incidente Ele começou a fazer Campanhas evangelísticas Ah, então agora O senhor estava começando Um ministério com vocês É Havia um homem Um evangelista Bem velhinho E eles já nos visitaram Uma vez na fazenda lá Ok E quando nós voltamos da cidade Ele nos engajou Na sua campanha evangelística Então te convidou Ele me convidou E eu comecei a dar palestras Sobre o debate Criação e evolução E o senhor me possibilitou Tirar férias Por seis semanas Da universidade E eu viajei A Loma Linda Ao Instituto de Geossciência Ah, então Instituto de Ciência Da Conferência Geral E eu viajei Por toda a América do Norte Em busca de explicações Alternativas De criação Verso da evolução Se juntando Ao meu próprio conhecimento Já Ao qual eu podia recorrer Então eu comecei a desenvolver Uma série evangelística Era isso que eu fazia Era isso que eu fazia E ele também falava Sobre a minha transição Do catolicismo Para a teologia Baseada na Bíblia E assim ele dava palestras E eu dava palestras Uau E nós fizemos experiências Simplesmente incríveis Experiências De veras Inacreditáveis E se você alguma vez Chegar a dizer Senhor, se você existe Por favor, mostre-se a mim É melhor que você esteja preparado Antes que você faça uma oração Como essa Porque você pode ser esmagado Por uma tonelada de tijolos Espera aí Isso é muito interessante Porque de um lado Sua vida estava uma luta A luta com os filhos Luta financeiramente E também profissionalmente No entanto O Senhor permitiu Que vocês ministrassem a outros Compartilhando suas experiências Ensinando-os E ao mesmo tempo Não removendo todos os seus problemas Ainda assim Aquela questão da dependência Ensinando vocês Nós tivemos uma campanha Uma série evangelística E a igreja ali Era bem pequena E tudo que você possa imaginar Deu errado Nessa campanha Oh, uau Mas nós tínhamos Um bom grupo de pessoas Assistindo as palestras Ok E nós na verdade Nos revezávamos Ele fazia umas palestras E eu dava algumas palestras E algumas sobre diferentes assuntos E uma pessoa Se tornou adventista No grupo dele Mas a sua esposa Rejeitou isso E se tornou muito amarga E ela nesse inteirinho Assistiu as minhas palestras Que eram Decidários sobre saúde Ok, ok Então numa noite Esse homem que tinha parado de vir Porque a sua esposa Te ficava tão amarga Ele percebeu que ela agora Vinha às minhas palestras E ela o trouxe de volta E ele ficou bravo agora E uma noite Ela teve um sonho E ela sonhou com dez mandamentos Que baixavam em frente dela E uma voz dizendo Guarda os mandamentos E assim ela tornou-se uma adventista Ele se juntou à igreja E havia outro jovem Que também assistia E era um jovem bem energético E um certo dia Ele ligou para esse Pastor velhinho Mas em vez de conseguir Falar com ele Uma mulher atendeu o telefone Que gritava Como um demônio E dizia Você quer falar com ele? Eu consegui Eu acabei com ele Ele está agora no chão Eu acabei com ele E dava risadas Como uma bruxa E desligou o telefone E esse jovem Ficou tão assustado E ele ligou para mim E me disse Que está errado naquela casa Eu não sei o que está acontecendo lá Ele contou a história E eu disse Eu não sei Eu posso ligar para ele E descobrir Então eu liguei Para esse evangelista Amigo meu E a mesma mulher Atendeu o telefone E ela gritava no telefone A minha esposa estava Bem longe Na cozinha E podia ouvir E falava Agora eu peguei E o destruí Ele está no chão E eu acabei com ele E eu fiquei gelado Eu desliguei o telefone O que é isso? E eu liguei outra vez Então a sua esposa atendeu E perguntei O que está acontecendo na sua casa? Quem é essa mulher? E ela falou Não, eu não sei nada de uma mulher Mas eu percebi Que tem um problema Ele está tão desencorajado Ele está lá sentado no chão Desanimado Então nós nos apressamos Pegamos o carro E oramos com ele E ele estava desencorajado Porque tudo recaia sobre ele Ele advertiram que tinha que parar com essa campanha E havia uma grande pressão Grande pressão Grande pressão E uma luta intensa espiritualmente E eu percebi Que nós realmente não estamos lutando contra a carne nem sangue Uau E essa não é somente a minha experiência Porque aqui está um Um rapaz estranho Que não tem nada a ver com o assunto Que me liga e diz Isso, isso E é o que aconteceu? Isso que o telefone O que aconteceu com ele E eu liguei E tinha exatamente a mesma coisa Portanto, essa de fato é uma guerra real É uma guerra espiritual real E durante essa conferência Toda noite O meu carro Pifava Entre as duas cidades No meio do nada E eu ficava parado No meio do nada À noite As luzes apagavam O motor parava E são em situações assim Que você realmente aprende a confiança Certo? Eu dizia Ok, senhor Estou aqui isolado Por favor, me ajude Você faz a sua oração E As luzes voltam E percebi que isso não é brincadeira Essa é uma real batalha Entre o bem e o mal Uau É, e depois Então tivemos a campanha Na cidade do Cabo Quando eu estive tão doente E essa é outra história É, essa é uma história Totalmente diferente Você pode contar essa história É, ele estava pregando na cidade Na cidade do Cabo Acho que foi a primeira vez Que ele fez a campanha evangelística Por conta própria Sem aquele senhor idoso E eu tinha problemas de saúde E prescreveram uma pequena operação Supostamente seria algo bem simples E deu complicações E comecei a ter uma hemorragia interna E eu perdi tanto sangue Sim, claro Sim, claro Eu disse, não, você tem que ir Tem que continuar E durante esta campanha Não sei se você já ouviu falar de Brian Newman Sim, sim Ele nessa época era Era um roqueiro E ele veio com a sua namorada naquela época Oh, uau Eles compareceram às palestras Ele era um pouco cético nessa época Mas participou de todas as palestras E finalmente eles foram batizados Ele demonstrou ser um grande evangelista também E por isso eu concluo que Satanás também tentou desanimá-lo de Finalizar as conferências É Então ela voltou para casa Ele estava tão fraca e tão doente Que ela ficou de cama por seis semanas E nós não tínhamos dinheiro Portanto eu não podia contratar alguém para ajudar-nos E assim eu cozinhava para ela E a servia na sua cama Eu ajudava a levá-la ao banheiro Ajudava com tudo que ela precisava Eu preparava comida Então eu ia dar aulas na universidade E se eu tinha uma folguinha eu voltava para ajudá-la Mas ela estava sozinha E estava bem fraca Uau, uma luta intensa Dificuldades muito grandes Agora você pode contar a outra parte Nessa época eu fiquei bem desencorajada Porque eu era uma pessoa bem forte E agora de repente de cama Tão fraca e tão dependente Eu estava lendo minha bíblia E eu acho que eu nem conseguia ler muito E no próximo instante eu ouço e... Ah, nós temos um grande pastor alemão Nós tínhamos um gato Eu acho que dois gatos nessa época Eles tentavam pegar uns esquilos Tínhamos um grande carvalho no nosso quintal Geralmente eles corriam atrás deles e os caçavam Mas nesse dia eu escutei alguns passos Alguns passos em direção ao meu quarto Eu olhei e eis ali um esquilo Passou pelo cachorro que estava deitado no piso Passou pelos gatos Veio em minha direção Entrou no quarto No quarto? E pulou para cima da minha cama Olha E eu não consegui acreditar Foi a primeira vez que eu vi algo assim Porque esquilos são selvagens Claro, claro Subiu na cama e ficou lá no prato Que eu tinha acabado de comer alguma coisa E veio direto ao prato E eu lhe dei alguma coisinha de comer Então eu estava comendo de um lado da cama E o esquilo do outro lado Depois o esquilo foi lá e deitou ao sol no quarto Dormiu lá por alguns minutos e depois saiu E isso aconteceu todo dia por seis semanas Sério? Quando eu estava de cama Uau Isso a encorajou? Isso me encorajou Porque Deus mandou um consolo por um animal E no último dia eu já estava conseguindo me levantar Pela primeira vez que eu fui ao jardim Depois das seis semanas Esse esquilo desceu da árvore Subiu pelo meu joelho Veio para o meu ombro Desceu e subiu da árvore de novo Esta foi a última vez que nós vimos o esquilo Então ele veio para se despedir Então na realidade o senhor usou a própria natureza Para te trazer conforto Para essas grandes lutas que vocês estavam passando Ok Enquanto vocês faziam isso Vocês estavam realizando uma campanha E ao mesmo tempo aprendendo Vamos ler pesquisas Vocês estavam aprendendo sobre nutrição E o que aconteceu com a questão da nutrição? Vocês estavam lendo algo em Ellen White No Espírito de profecia E o que aconteceu com esses? Bem, sabe Eu era uma pessoa bem cética E agora de repente uma dieta vegetariana E você lê na Bíblia que Deus nos criou para sermos vegetarianos Vai em Gênesis E que na nova terra nós também seríamos vegetarianos Sim E o que eu queria dizer sobre todos esses animais carnívoros E de onde é que vem isso? E com certeza a carne não faz tão mal assim Eu comecei a ler o Espírito de profecia E o que me levou a ler o Espírito de profecia Também foi interessante Porque eu não tinha interesse pelo Espírito de profecia Ok Por que que eu precisaria disso? É a Bíblia que eu preciso e nada mais Sim E um dia um colega meu me ligou Do nada e ele me disse Ah é? Você se juntou à igreja 27 um dia? Eu disse sim E ele respondeu E ele tem esta creptomaníaca E ele usou palavrões Ok Esta mulher Ellen G. White Ok, ok E ele estava tão bravo E eu pensei Uh, que animosidade E pensei Bem, se alguém está tão bravo com isso E me liga do nada Tem que ter alguma coisa aí E eu comecei a ler E o primeiro livro que eu li foi O Desejado de Todas as Nações O livro sobre a vida de Jesus Cristo Agora, certamente esse livro te leva mais perto da Bíblia Não é um substituto à Bíblia E você estava sendo mais e mais atraído À leitura da Bíblia À medida que lia esse livro Desejado E eu era um carnívoro tão grande Eu comecei a ler Outras coisas que era de série E nós começamos a mudar nosso estilo de vida E a sua asma melhorou E todas essas coisas Então me interessei muito pelo lado nutricional Caiu a ficha Nutrição tem a ver com saúde Tem que ter muito que ver com a saúde Sabe? Talvez a minha mãe não teria que ter morrido tão cedo Uau, isso que você começou a pensar É, eu comecei a pensar De onde que ela pegou câncer? Será que pode ter sido uma doença de tiro de vida? É claro, já fazia anos Então você estava na linha de frente sobre esses assuntos? É, e eu comecei a conduzir pesquisa nesse ramo Ok E essa pesquisa se tornou tão proeminente Que a universidade e a comunidade científica começou a reconhecer essa pesquisa científica Então a sociedade real de Londres Sabe que a Inglaterra dá cinco subvenções A pessoas fora do território da Grã-Bretanha Uau Cinco subvenções A África do Sul Uma subvenção era para química Outra para física Para matemática E havia uma subvenção Para a área de biologia Ok E de todos os cientistas em toda a África do Sul Nós conseguimos esta subvenção Oh, louvado seja Deus E o Senhor me deu uma grande bênção financeira Para ser injetada na pesquisa Uau E da noite para o dia meus estudantes desabrocharam E eu tinha todos esses pós-graduandos E estávamos em alta pesquisa E tínhamos todos esses projetos E eu pegar a L.G. White em algum momento E eu analisei cada aceitação Que é profunda Mas qual é a evidência para isso? Não misture isso com aquilo Ou a carne causa isso Ou a carne causa aquilo E você precisa de pelo menos três tipos de grãos Para uma dieta equilibrada E isso e aquilo E todas essas citações Para se dizer estranhas em L.G. White E o efeito de coisas como café ou cafeína Todo esse tipo de coisa Agora, eu tinha tantos pós-graduandos E tínhamos muitos projetos Portanto, vamos provar Para ver se de fato é assim E minha maior ênfase de pesquisa Era o tipo de proteína que se consome Há uma diferença entre proteína animal E proteína vegetal Agora, o consenso geral é que A proteína é uma combinação de aminoácidos Portanto, não faz diferença De que forma você consegue esses aminoácidos E por aí vai Mas eu desenvolvi a teoria Derivada do Espírito de profecia Que deve haver uma diferença Entre aminoácidos e proteínas vegetais E os aminoácidos animais E tínhamos essa subvenção da sociedade real Nenhuma outra entidade queria Patrocinar uma coisa como essa E nós começamos esses projetos E os resultados eram simplesmente Admiráveis Uau E começamos a ter tanta visibilidade Nossos estudantes começaram a receber bolsas E um de meus pós-doutorandos Se tornou um pós-doutorando da Harvard Ou seja, a Harvard pega pouquíssimas pessoas De fora dos Estados Unidos Mas realmente tem que ter um bom projeto de pesquisa Para poder entrar lá E começaram a ir para lá E a receber condecorações na televisão E toda essa pesquisa indicava Que havia uma massiva diferença Entre a combinação de proteína vegetal E proteína animal E mesmo em carnívoros Grande melhora em seu perfil sanguíneo Uau Então realmente o que a Bíblia dizia Estava se promando verdade E os estudantes estavam pasmos Porque eles esperavam os resultados opostos Sim, claro E toda vez E eu até Dizia com antecedência para eles Esse grupo vai receber essa dieta Essa dieta e aquela dieta E eu presumo que esse será o melhor Esse aqui vai ser o segundo melhor E aquele lá vai ser o pior Uau E eles diziam Nhaaaaa Porque era tão contrário A sua expectativa A seu estilo de vida E toda vez O resultado era justo esse Toda vez E chegaram até e perguntaram Você é um profeta? Eles não sabiam de fato Por que você pensava dessa forma É, então realmente Isso fortaleceu a minha fé Na espiritual profecia Então você estava aprendendo Todas essas coisas E agora você estava já ensinando Na sua campanha evangelística Considerando sua experiência Do catolicismo para o ocultismo E então encontrando a Bíblia E depois a igreja adventista Do sétimo dia Entendendo como as profecias Funcionam historicamente E o estilo de vida muda E agora você está pregando Tudo isso às pessoas Você começou a ter oposição Você certamente começa a ter muita oposição E até mais de dentro do que de fora Ok Isso era muito estranho para mim Porque de fora eu recebia Todas essas subvenções E prêmios da sociedade real E dinheiro como você Não vai acreditar E... E... Todas essas coisas E de dentro De repente Você não pode ir para lá Não vai para cá Isso agora está indo para o extremo Deveríamos ter um estilo de vida Ovolacto-cretariano Então eu pensei Ok Eu tenho que descobrir Se a dieta ovolacto-vegetariana Talvez seria melhor Que a dieta estrita-vegetariana Ok E começamos a conduzir pesquisa nisso E foi aí que meus estudantes Conseguiram ser transferidos para Harvard Porque nós mostramos Que o impacto dos laticínios Era intensamente negativo Comparado com a dieta baseada em vegetais Em todo caso Essa é outra história Então eu tive essas férias E pela primeira vez eu fui convidado A palestrar a Leymar A fazer evangelismo ali E eu pude fazer isso no meu tempo de férias Dir a Leymar E minha primeira grande conferência evangelística Foi no Canadá Ok E lá estou eu pela primeira vez Em outro país Por conta própria E o Senhor me deu uma experiência incrível Ok Porque eu estava pregando nestas conferências E era um salão gigante Era o centro de convenções Massey E tinha um bonito número bíblico de assentos 1260 assentos Oh, uau E o que cuidava ainda nos advertiu Olha Se esse salão estiver cheio Então ninguém mais pode entrar Por causa de certos regulamentos Que tinha a ver com fogo E toda noite Esse salão estava lotado Exceto um assento E esse assento estava bem lá na frente Lá em frente tinha três seções Três blocos de assentos E lá na frente No primeiro bloco Do lado esquerdo No primeiro bloco E eu estava lá palestrando em frente E as pessoas diziam A gente nunca vai encher esse salão É impossível Mas o salão estava cheio Todas as noites E eu fazia essas palestras E quando comecei as palestras Sobre o anticristo E todos esses assuntos De repente Começou a haver uma grande oposição É mesmo E as pessoas começaram a ficar agressivas Muito agressivas Uau E eu nunca experimentava Esse tipo de agressão Exceto no campo da evolução Na ciência Mas agora Quando se trata de religião É totalmente outra coisa As pessoas ficam bem emocionais Então eu tinha Palestras duplas Com um pequeno intervalo no meio E sempre quando eu terminava A primeira parte Esse pessoal da oposição Vinha lá pra frente E me impediam de descer Da plataforma basicamente Eu não podia ir a nenhum lugar Sério? Uau E eles ficaram mais e mais agressivos Eles queriam fisicamente Me expulsar dali Mas eu tinha que continuar Porque era isso que eu estava fazendo E foi muito estressante Claro E o que aconteceu foi que Cada noite Quando eu estava Mais ou menos Na metade Da primeira parte Um pequeno rapaz Que tinha síndrome de Down Entrava pelo corredor lateral Entrava e sentava naquele único assento vazio Olha Agora é bem estranho Quando a gente começou a me envolver Muito agressiva Esse rapazinho se levantava Estendia os seus pequenos e troncudos braços E me escoltava E Acompanhava pela multidão Ele vem e fica ao meu lado de pé Me abraça Incline a sua cabeça sobre o meu ombro Fica bem aqui E ele ficava lá Com a sua linguinha para fora Desse jeito E ele falava La, 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 la Agora você pode ser agressivo Do jeito que você quiser É impossível bater em alguém Com uma pessoinha Com síndrome de Down Pendurada nela Simplesmente Não é possível E Eu criei um forte laço Com esse rapazinho Com síndrome de Down Sabe Eu me lembro que uma vez Ele não veio E eu já estava preocupado Pensava que iam te linchar É, que me iriam dar uma surra Então estou nessa palestra E na verdade Eu estico a palestra Porque Essa criança Esse rapaz de síndrome de Down Não está lá Então fico aliviado Porque lá vem ele Descendo o corredor E se assenta Nesse único assento E ele se torna meu pequeno Anjo de guarda Eu realmente gostava dele Agora é muito caro Conduzir uma conferência Num lugar como esse E depois de passar pelas principais palestras Passou a igreja Ok Mas a igreja estava do outro lado de Vancouver Ok, uma cidade no Canadá Essa é uma grande cidade E eu sempre me perguntava De onde é que vem esse Rapazinho com síndrome de Down Será que ele pertence a esse meio ambiente Será que ele é um mascote desse salão Será que ele é vizinho E eles toleram que ele entre Ou seja lá o que for Não sei E claro Quando nós nos mudamos Para o outro lado da cidade Ele tinha sumido Então ele não voltou mais E sentia falta Meu pequeno rapaz De síndrome de Down E nós E nós fizemos toda essa conferência Até a última palestra E era Eu penso que era Um sábado Ok E eu terminei todas as palestras E eu penso que Eu fiz seis palestras naquele sábado Começando bem cedo Às nove da manhã Os sábados juntos Almoço Palestras da tarde Nesta época Não existia computador Ou algo parecido Então ainda usávamos slides físicos Ok Então todas as minhas palestras Estavam naqueles cartuchos de slides Mas esses são muito volumosos Para se viajar com eles Portanto Tirar os slides E colocá-los nesses pequenos estojinhos E todo mundo está na audiência E eu estou terminando minha última palestra E nessa palestra A porta dos fundos se abre E eu olho lá para o fundo E o rapazinho de síndrome de Down Aparece E entra Eu penso que isso é impossível Como é que ele conseguiu chegar aqui Do outro lado da cidade Não há nenhum adulto com ele Não há nenhum pai com ele Ou seja Como é que se chega a esse ponto Isso é muito estranho E pasmem O mesmo assento Aproximadamente no mesmo lugar Que o outro Está desocupado Ele entra ligeiramente E se assenta nesse lugar Uau Então estou terminando essa palestra E agora estou realmente intrigado Por causa desse rapaz Então eu terminei essa primeira parte Todo mundo está saindo lá para o hall de entrada Para os comes e bebes E eu pego esses cartuchos E começo a colocar os slides nos seus estojos Estou sozinho na igreja Lá em frente junto ao púlpito Empacotando essas coisas Porque eu tenho seis cartuchos Que eu tenho que esvaziar Porque eu estaria viajando no dia seguinte Portanto já queria me adiantar E ele e eu estamos dentro dessa igreja E eu estou lá empacotando E ele se levanta Ele vem caminhando em direção ao púlpito Sobe a plataforma Chega até o púlpito Ele estende seus braços E inclina sua cabeça sobre o meu ombro Uau Me abraça e coloca sua cabeça aqui E eu estou lá selecionando os slides E ele meio cantarolando E você não pode ter uma real conversação Com uma pessoa assim Então eu estou lá trabalhando Tirando, selecionando E eu pensando comigo mesmo Eu não penso que isso é mera coincidência Uau E eu penso Como é que ele chega aqui Sozinho Por conta própria Eu até me pergunto Se trata de um ser humano Uau Então eu me viro Eu tento me afastar um pouco dele Eu afasto um pouco E ele está lá de pé Eu olhei nos olhos dele E disse Muito obrigado por me ajudar Todas as noites Você realmente foi uma bênção para mim Mas eu tenho uma pergunta para você É possível que você seja um anjo? Agora eu me sinto muito estranho Fazer uma pergunta dessas Sim, claro E ele dá um passo para trás E ele faz assim E ele desce a plataforma Sai e ninguém mais viu ele Desde aquele dia Uau Isso agora já faz anos Anos Portanto essa foi uma experiência Incrível E desde então Essa foi a minha primeira Série de conferências públicas Internacionais Desde então eu tive muitas Muitas experiências Nós realmente precisávamos De rapazes com síndrome de Down Proteção Você quer dizer? Ou seja, na Eslovênia Eles correram em direção ao púlpito Uau Eles realmente estavam agressivos Queriam até nos matar Era perigoso Nós fizemos toda essa campanha Baixa proteção Policial Uau Mas de alguma forma Quando isso acontece Não me incomoda De alguma forma Eu consigo ficar Absolutamente calmo Eu sei que meu anjo Com síndrome de Down Está ali Ele não é uma criancinha Com síndrome de Down Ele é poderoso Ele pode proteger De tudo E até aqui Ele realmente o tem feito E agora o Senhor Na sua primeira campanha Internacional Confirmou Essas promessas E que Ele estaria ao seu lado E cuidaria de você É, e desde então Eu não preciso mais Desse tipo de fenômeno Ou qualquer coisa assim Sim Eu não penso que Deus Necessariamente tem que te dar Fenômenos E você pode racionalizar isso E dizer Que era somente uma criança Com síndrome de Down Você também pode racionalizar Aquele homem Com macacão azul E dizer É, isso Foi acaso Um homem que estava por acaso ali E Deus sempre vai permitir Que hajam ganchos Onde você possa pendurar As suas dúvidas Mas se você tem Suficientes essas experiências Então você chega à conclusão Que é isso Essa é a verdade E é uma mensagem Que corta com uma espada É uma mensagem Da palavra de Deus Claro E você está pregando Jesus Cristo E mostrando que Ele tem sido removido De muitos lugares Que de fato É a intenção do inimigo E sim Você tem uma posição Que é inevitável E ao mesmo tempo Você vem dizendo Como Jesus Cristo Se tornou real Para muitas pessoas É, as pessoas me dizem Quem sabe Por que você se focaliza No negativo A minha mensagem É parte das três mensagens angélicas Aqui estava eu Olha só a minha vida Aí estava eu Preso pelo ocultismo E depois eu caí Na armadilha Do catolicismo Eles nunca realmente Curaram ninguém O diabo usou a situação Para me fazer crer Que esta era a verdade Por causa de algum ritual Que se fez Mas é contrário A palavra Real libertamento Vem quando você Conhece a verdade Quando você conhece A palavra de Deus É daí que vem Real liberdade Claro Claro Portanto as pessoas Que ficam indignadas Com minhas palestras Maiormente Vem da minha própria denominação E por que? Porque eles cresceram Protegidos Adventistas Sétimo dia Crendo na Bíblia Eles não se encontram Envolvidos com esses Estranhos fenômenos Ocultos E para eles Isso é do diabo Mantém a distância De tudo isso Mas o meu ponto É o seguinte Tem milhares de pessoas Presas nessas organizações E que não sabem Como se libertar E elas nem sabem Que estão no erro Portanto as minhas palestras Não são realmente Para pessoas Que estão convertidas As minhas palestras Tipo ataque total São para pessoas Que estão presas Em situações assim E você tem que Tirar esta máscara E guiar esta palavra de Deus Para que descubram Que se trata de um Deus de amor E que podem ter Uma relação pessoal Real com ele Uau Portanto, claro Tem muitas coisas negativas Em minhas palestras E eu exponho Muitas das coisas ruins Que estão aí fora Mas se você tirar Essa roupagem O que sobra? Cristo é Cristo que fica E você leva as pessoas Para Jesus Cristo E é claro Você explica os elementos bíblicos Que os leva a Jesus E agora À medida que você vai Fazendo essas palestras Tem vários grupos distintos E que são afetados Você até deu uma palestra Numa loja maçônica E de fato Tem muitas pessoas Que estão vindo à luz Vindo para Jesus E poderíamos dizer Aos milhares Porque também estão sendo Televisionadas Na verdade Milhões de pessoas Vêm E claro Nós somente saberemos No céu Os efeitos Que o Senhor Tem feito Na sua vida Nós toda hora Nos encontramos Com pessoas Que receberam Essas mensagens Das formas Mais inacreditáveis E um dia No céu Nós vamos ver Aonde que isso levou E por primeira vez Na história Igrejas inteiras Pastores Estão abraçando isso Porque O mundo está ficando Tão mal Eles podem enxergar Todas as coisas E não entendem O que está acontecendo Não sabem De onde isso vem E de repente Eles recebem Essa informação E dizem Uau Agora pelo menos Eu entendo Aonde me dirijo E porque é necessário Expor intrigas políticas Por exemplo Se você vive Num país Onde tudo está bem Onde todos Têm um bom estilo De vida De classe média Você não quer saber Dessas coisas Sabe Me deixa em paz Com esses assuntos O que você veio fazer aqui Eu estou construindo O meu sonho Agora Vem viver num país Onde Há revoltas políticas Onde as pessoas São mortas À esquerda e direita E no meio Onde as leis De repente São mudadas Esse tipo de coisa Acontece E você pensa Consigo mesmo O que está acontecendo E as pessoas Pegam um revólver E se matam Porque pensam Que essa vida Não é digna De ser vivida E de repente Chegam essas verdades E eles começam a entender Como é que tudo se encaixa Lhes dá esperança Portanto aquela pessoa Que está sentada No colo do luxo Se sente confortável Mas a pessoa Que não tem mais nada Ela recebe esperança E claro Nas suas palestras Tem esse senso De urgência Tentando alcançar O maior número De pessoas possível Para que eles possam Chegar a um relacionamento E ler a Bíblia E entender A imagem que Jesus Pinta sobre Essa luta Entre O bem e o mal Se não fosse para minha esposa Eu não sei se eu poderia fazer isso Ela me acompanha Não por causa Por causa de mim Mas porque ela realmente Crê nessa verdade Eu tenho que segurar as pontas E às vezes Ela fica sozinha Isso É, muitas vezes eu penso Quando ele está fora Por uma campanha evangelística E eu sei de antemão Que tudo vai dar errado É assim Tudo dá errado Canos quebram E coisas desse gênero E você tem que saber Lidar com isso Por si mesmo Uau E eu tenho aprendido Por quantos anos tem agora? 22 anos Que temos feito isto Eu tenho aprendido A lidar com isto Foi difícil no começo Nossos filhos também cresceram Na sua adolescência Sem o pai Ele ia para a universidade E fazia palestras Todos os finais de semana Uau Todas as noites Às vezes Os feriados Ele estava além do mar Então nós praticamente As crianças Lutaram um pouco Sem o pai Mas eu posso dizer Mas eu posso dizer que agora Eles estão entendendo A urgência da situação Para divulgar o evangelho Eles entenderam E voltaram ao Senhor Uau Que bom Essa é a maior satisfação Que se pode ter É Ver os filhos tendo Um encontro com Jesus Caminhando com Ele E se enraizando na palavra É Afinal de contas Você não pode passar Pela conversão Por alguém Nós tivemos a conversão Mas eles também Têm que passar Pela conversão deles Mas pelo jeito Isto aconteceu Uau Uma vez mais Você aqui ouviu A vida deles Como eles estiveram No ocultismo Eles estavam Em religiões ritualísticas E como o Senhor Jesus Cristo Os tirou passo a passo Para um relacionamento Pessoal com Ele E os guiou Para a Igreja Adventista Do sétimo dia Os levou a estudar A Bíblia pessoalmente E meu desejo É que Isso não seja Somente para eles Para mim É para todos Os que estão assistindo Você pode encontrar Jesus Cristo Você pode estudar A Bíblia Por você mesmo E Conhecê-lo Pessoalmente Que Deus te abençoe